Olá você aqui que acompanha o canal agora eu vim trazer uma tiragem para você ele pensou em mim hoje ele pensou em me procurar pensou em mandar mensagem então vamos ver aí se a pessoa amada pensou em te procurar pensou em você vamos ver então mentaliza essa pessoa tá bom escolhe uma pedrinha aqui ó quatro sorrosa e o cristal para ver se essa pessoa pensou em você hoje pensou em te procurar ou mandar mensagem tá bom lembrando que é uma tiragem coletiva com várias energias tá lembrando também que você tem que se adaptar ao seu momento a sua história tá para ver se bate com você se não bater você escolhe outro montinho tá montinho número um tá é o quatro rosa o montinho número dois é o cristal então vamos começar pelo quatro rosa de cristal vou deixar aqui o quatro quatro rosa tá para quem escolheu quatro rosa vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje e pensou aí em te procurar vamos ver vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje pensou em te procurar vamos ver vamos ver se essa pessoa pensou em você vamos ver se essa pessoa pensou em você olha aqui nessa tiragem ele pensou sim em você tá e ele pensou em te procurar porque aqui é a que mais carta vão falar a gente tem que falar o que você está com sentimentos os sentimentos o friozinho na barriga dessa pessoa pensa em você vamos ver se tem mais cartas vão falar aqui ó está confirmado tá essa pessoa aqui sim tá ela vai aí pensou em você e pensa assim a gente procurar eu vejo aqui né que vocês tiveram um fim nessa relação aqui tá com briga desentendimento para palavras aí de baixo né e eu vejo aqui que teve muito desgaste aqui nessa relação de vocês muitos ciúmes muita possessão né é uma pessoa aí muito ciumenta uma pessoa que sufocava você né então eu vejo aqui que você também ainda gosta dela mesmo vocês passaram com tudo isso né toda essa situação aí de desgaste de sofrimento de briga de desentendimentos mas eu vejo aí que você ainda tem sentimentos por ser essa pessoa ainda vamos ver o que mais as cartas falam olha aqui mostra aqui tá essa pessoa ainda pensa assim você pensa em te procurar essa pessoa vai te procurar tá não vai demorar muito essa pessoa te procurar só que você tem que limpar aí algumas coisas na sua vida tá algumas pessoas você tem que tirar da sua vida pra vocês aí ter uma relação saudável com essa pessoa tá bom pessoas que se intrometrem na relação de vocês pessoas que botam bico que é dá opinião tá isso daí você tem que tirar dessa relação se você quer essa pessoa de volta que eu vejo aqui que essa pessoa aqui ó ela assim ela pensa em te procurar assim pra ter vocês terem entendimentos de novo então você tem que tirar essas pessoas que se você quer viver aí com essa pessoa tá feliz você vai ter que tirar essas pessoas que se metem muito aí na relação de vocês tá bom então pra quem escolheu aqui montinho número 1 tá essa pessoa pensou sim em te procurar ela pensou em você tá ela tem sentimentos você também ainda tem sentimentos por ela né então vamos ver aqui pra quem escolheu o montinho número 2 que é o cristal né vamos ver aqui cristal ele ou ela aí pensa ainda em você pensa em te procurar vamos ver vamos ver se essa pessoa aí pensou em você pensa em te procurar pensa em te mandar mensagem vamos ver mentaliza essa pessoa tá bom e vamos ver aqui mostra tá que vocês tiveram uma relação aí com muitas dificuldades muitos problemas muitas confusão tá muito desentendimento entre vocês vocês sempre estavam aí confusa né se vocês continuavam essa relação ou terminava eu vejo aqui que essa pessoa ainda pensa muito em você tá bom então escolheu aqui o montinho número 2 vamos ver aqui vamos ver vamos ver o que as cartas vão mostrar ele tem sonho em você hoje tem sonho em te procurar tem sonho em mandar mensagem vamos ver olha pra quem escolheu aqui tá sim olha essa pessoa aqui pensa muito em você ainda tá ele tá aí ó confuso tá nas decisões que ele vai tomar mas ele pensa sim em você ele pensa em te procurar ele pensa em voltar aí pros seus caminhos tá pensa aí tem um encontro com você pra vocês se entenderem porque pra ele a relação de vocês ainda não acabou tá mesmo tendo toda essa confusão que teve pra ele não acabou essa relação entre vocês então vamos ver aqui ele pensou em mim hoje pensou em me procurar pensou em mandar mensagem vamos ver olha pra quem escolheu aqui o montinho número 2 tá eu vejo aqui que a relação de vocês foi uma relação muito invejada porque vocês eram um casal perfeito um casal feliz então isso causou muita inveja às pessoas tá aqui eu vejo muita inveja em cima de vocês e aí essa inveja aí foi acabando com a relação de vocês também ajudou tá a acabar com essa relação de vocês eu vejo aí tá que essa pessoa sim ó ela vai mandar mensagem pra você tá ela pensa sim em mandar mensagem então pra quem escolheu aqui o montinho número 2 essa pessoa que pensou em você pensou sim ó em te procurar e vai sim ó te mandar mensagem tá bom então pra quem escolheu o montinho 2 espero que vocês gostaram da leitura de hoje não vamos se esquecer de se inscrever no canal tchau 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 Tchau.